Meu sofrimento aumentou minha esperança, porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for enrolar o cabo, vou morrer condenado, eu sou favela, eu sou lazer Salve, salve família massa, dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se gostar do conteúdozão, já se inscreve Fortalece daí, que a gente fortalece de cá Beleza, rapaziada? Primeiramente, você que tá chegando agora, ainda não conhece meu Instagram, gostaria de convidar você a conhecer Vai aparecer aqui na tela agora Rapaziada, olha a doideira, eu tava em casa sem fazer nada, disse Ah, vou gravar um video Rapaziada, eu tava pedindo um video com o Giroflex da polícia, né? E agora são 10h20 da noite 10h20 E eu tô indo lá na casa do Lucas Motovlog, tá ligado? Você já imagina que a gente vai aprontar lá, né? Tô indo lá na casa do Lucas Motovlog, mano De 10h30 da noite Ele nem sabe que eu vou lá só pra dar um susto nele, mano Eu vou lá com a CB1000 A CB1000 tá com o Giroflex e eu quero ver qual vai ser a reação dele, tá ligado? Quando vê ele chegando na casa dele, uma hora desce Eu vou bater lá, não vou me identificar Uma hora desce chegando na casa dele com o Giroflex da polícia Como vocês viram aí, muita gente pedindo, né? No video anterior, muita gente comentou Um dos videos mais comentados foi esse Um dos maiores comentários foi O primeiro É... Ir na favela, né? Com a Giroflex da polícia E o segundo foi ir na casa do Lucas Motovlog Então vamos ver qual vai ser a reação dele Vou ligar aqui o LED Ó Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica ela, família Se liga Eu vou parar ali no escuro ali Que é pra ficar mais... Que é pra ficar mais louco Vou parar aqui no escurão mesmo Vamos lá Ó, deixa eu mostrar pra vocês, hein? Se liga, rapaziada Olha isso, mano Olha isso, como tá, véi Então eu vou chegar lá na casa dele agora Essa hora, né? 10h30 da noite Vou chegar batendo lá E vamos ver qual vai ser a reação dele Quando ele ver essa moto desse jeito Então acompanha aí esse videozão Que vai ser chave E só vamos Vamos embora Chega lá tocando o terror agora, hein? Eu acho que ele vai ficar possesso comigo Vou desligar a moto, tá ligado? Vixi, mano Eu acho que ele vai ficar puto, viu? Mano, ele vai ficar putasso comigo, viu? Ele vai ficar... Vai ficar aí OU, abre aí OU, abre aí OU, abre aí E aí, meu irmão, desliga essa... Eu vou jogar lá pra dentro, viu? Vou jogar aqui... Mas eu vou jogar aqui... Vamos jogar aí... Ai... dá em nada mano ó 10 e meia da noite em Olá tu pensou que era alguma treta aí fala a verdade eu vou te mostrar para o mais ali quando tá tudo escuro eu cheguei a me arrepiar agora eu olhei assim eu tava lá em casa sem fazer nada eu disse eu tava lá em casa sem fazer nada eu disse mano eu tava lá em casa sem fazer nada eu disse mano eu vou lá na casa de Luca eu não vou nem avisar eu vou chegar lá e vou tocar o terror fi e aí ficou massa ou não não isso aí mano é um ledzão que a turma usa na viatura mesmo tá ligado da rocampo tá ligado que eu gosto desses negócios mano de militar e tal eu fui militar também então isso aí é uma homenagem a a galera da rocampo essa moto é uma homenagem a galera da rocam porque a galera gosta de moto também os caras gostam de moto também tá ligado mas mano tipo não dá em nada a gente pode fazer esse teste depois né e ele tem alto modo pô aqui ó não fica só assim não ele tem uma mano pra aí como fica o bicho vermelhão parece fica louco fica não transforme louco meu filho ou então aí o farol dela acendia ficava assim ó só que aí tirar o foco do do led tá ligado aí eu desliguei o farol desliguei o farol deixei só só aqui ó ó ela fica só azul também ó só azul como fica massa não isso e aqui eu fiz exatamente nesse local eu queria tá ligado e vamos lá tem outro modo também ó tem esse modo também que é o vermelho piscando tá ligado é se for uma emergência eu quero lançar isso e tem esse que é mais ele fica mais tem vermelho com azul assim ó que esse é o meu favorito mano filho parei ali mano antes de entrar ali eu parei no escuto aí tu vai ver como vai ficar isso aqui velho doideira filho ficou louco em agora a invasão vai ficar bagulho doido filho quando for assistir com a sirene ea cb1000 com então toda preta tu é doido mano vai ficar muito louco ó vou fazer o seguinte vou comprar uns fogos pra gente achar um local louco para gente soltar esse fogo mano tu vai ver com a cb1000 e aí ficou massa não tu gostou ficou louco então a ideia é essa aí a ideia vai dar uma merda aí sim é isso aí filho ela ela é forte para caramba pô se você não escura que ela fica louca mano olha isso ai doido lança 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 deu polícia aqui e disse deu b o b o b o b o b o o mas eu não ando com ela assim toda hora tá ligado eu desligo é só tipo um quando tiver um evento quando tiver uma invasão alguma parada tá ligado porque tipo não tem nada legal aí mas sei lá um policial pode ver e não gostar tá ligado e pode querer arrancar de todo jeito é ele pode querer arrancar de todo jeito e ferrar minha moto tá ligado e eu não quero isso então chave do bagulho hein eu me assustei eu pensei que fosse chegou uma ruidez e eu só abri porque eu olhei por cima eu olhei para cima e não consegui nem ver direito porque tá manchado quando eu pulei que eu vi o capacete verde eu aí oi rapaziada o hb 20 zão dele também aí ó quem quiser tá ligado tá na rifa 70 conto esse hb 20 pode ser seu eu já tô concorrendo lá eu não quero nem vergonha vocês podem tentar aí ó e é isso acho tesou na louca aí também ó eu vou trocar com ele se assiste o oi 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 mano ó ai cara eles voltam embora para pegar uma brzinha com ela aí né agora agora o bagulho ficar ou que xjc回 dos cb nil viu mano tô esperando chegar já os cara tá mandando para mim de são paulo demora um pouquinho pra chegar, tá ligado? Mas, fi, garanto uma coisa pra você. Quando chegar, fiote, a sua XJ não vai nem ouvir nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando meu escape chegar, vou fazer um duelo pra gente ver quem berra mais. A XJ6 ou a CB1000. Cara, não importa. Entendeu? É algumas polegadas aí. É algumas polegadas aí. Eu não sei, não. Não é assim, não. É aqui assim. Aqui assim, ó. Deixa chegar, fiote. É, vou dar uma dica. É muito parecido com o que tem na Ronit. Viu? Aquele mesmo. Que é as cornetas do capeta. Viu? Mano. Vou lançar. Então, rapaziada, dê ideias aí de vídeo que eu posso gravar aí com a CB1000 versus XJ6. Já tá fluindo, pô. Mas comentem aí. Porque tem a... O Giroflex, a CB1000. E tem a Sirene que tá na esteja. É isso aí, rapaziada. A galera comentou muito que queria que eu fosse invadir a favela com o Giroflex. E o vídeo mais comentado também foi que eu viesse na tua casa com o bagulho ligado, fi. Então, disso eu vou bater o armo, fi. Então, rapaziada, comenta muito aí. A gente precisa de ideias. O que a galera disse aí, a gente vai fazer. Não é isso? Então, ali tem a Sirene e aqui tem o Giroflex. Então, dê ideias aí do que a gente pode gravar na favela, na biqueira, no que for que a gente vai gravar um videozão-chave aí pra você essa semana. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Lucas, mano, desculpa aí ter vindo essa hora aí na tua casa aí. Atrapalhar aí. Bora, bora. A polícia vai recolher. Leva. Vai me assustar de novo, mano. Que nada é isso aqui, né? Ah, mãe de mil. E é isso, família. Valeu, tamo junto. Até o próximo videozão. Se gostou, curtiu. Representa daí que a gente representa de cá. Deixa. Deixa muito like, deixa muito comentário. Esse aqui também a galera falou muito, ó. Queria que eu botasse da F800 e aí a gente sofoca e a galera pede, fi. Então é isso, família. Tamo junto. Até o próximo videozão de rolê do Recife para o mundo todo. E é nóis. Valeu. Pum. Na quebrada nós é tudo respeitado maloqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê não sofri tanto aumentou minha esperança porque desde criança nós nasceu pra ver.